Nesse vídeo eu vou ensinar você a publicar efeitos no Instagram do seu cliente em 2024, né? Já que não faz nem um ano que o sistema tinha mudado, a gente teve uma mudança recente e eu peguei todas as nuances de erros que pode acontecer durante esse processo e juntei pra colocar nesse vídeo aqui ser a solução definitiva. Agora sim, você vai conseguir ter essa permissão. Já adianto que tá bem mais difícil do que era antes, então presta bem atenção. É um pouco complexo, principalmente se você nunca mexeu nas ferramentas aí do Meta Business Suite. O que é isso? Fica no vídeo que eu vou te explicar. Então primeiro vamos falar dos requisitos mínimos que o seu cliente precisa ter pra ter um efeito no Instagram dele. A primeira coisa é ter um perfil no Facebook e ter uma página da empresa dele no Facebook. Qual que é a diferença de perfil e de página? É muito importante você saber pra você explicar pro seu cliente. O perfil é o perfil pessoal, onde você usa seu nome, você tem os seus amigos e tem o seu feed de notícias. A página é uma página, obviamente, criada por um perfil que serve para empresas, influenciadores, etc. Sabe quando você entra num perfil e ao invés de tá lá o botão de adicionar amigo, tá o botão de curtir ou de seguir? Quer dizer que é uma página. Então, se o seu cliente ainda não tem uma página no seu Facebook, né? No Facebook dele, ele vai precisar criar, senão não vai ter como ter essa permissão, ok? E, obviamente, tem que ter um Instagram que vai receber. Quando eu falo tem que ter um Instagram, ele tem que ter o e-mail e a senha disso tudo. Porque durante o processo, em várias partes, ele pode pedir essa senha. Confere esses requisitos, se tiver tudo certo, a gente pode seguir agora com o tutorial. Antes, o processo de permissão era feito pelo mesmo lugar onde a gente subia os filtros, que era o MetaSpark Hub. Agora não é mais, tá? Agora ele foi unificado dentro do Meta Business Suite. Pra quem já trabalha com agência de publicidade ou marketing, esse tipo de coisa, já tá familiarizado com essa plataforma, então pode até passar pra frente essa parte. Mas pra quem não faz ideia do que eu tô falando, eu vou explicar aqui o que é. O Meta Business Suite é a plataforma da Meta pra você gerenciar como equipe páginas e perfis do Instagram. Então vamos supor que você tem uma rede de supermercados e você quer que três agências tenham acesso aí pra fazer publicações nas suas páginas. Aí você conecta todas essas agências ou pessoas dentro dessa plataforma e todas elas conseguem fazer funções que você determinar lá dentro. E agora as permissões do Spark foram integradas a essa plataforma, tá? Então pra quem já trabalha em agência vai ser muito simples de entender. Quando você falar Meta Business Suite, a pessoa já vai sacar ou quem trabalha com tráfego pago também. Então pode até ser que pra essas pessoas tenha sido uma boa mudança. Agora pra quem não é, é uma coisa nova. Então é importante saber que deve ter um motivo pra essa mudança. Eles não querem só complicar as coisas. Acho que eles estão integrando os sistemas aos pouquinhos, ok? Então você vai ter que acessar o Meta Business Suite. Só um adendo aqui, né? Que essa parte toda do Meta Business Suite é o cliente que tem que fazer, tá? Então eu tô te explicando aqui pra você ensinar pro seu cliente. E eu sei que isso pode ser uma tarefa bem difícil. Você vai ter que fazer chamada de vídeo, coisas do tipo. Mas tem uma maneira muito mais prática de ensinar o seu cliente, que é com uma apresentação com um tutorial passo a passo em vídeo. Como, Kevin? Bom, eu fiz um template do Canva e tô disponibilizando por um preço muito legal, tá? Avisando que isso aqui é pra você ganhar dinheiro. Você vai mandar pros seus clientes, vai facilitar muito o seu trabalho. E eu já vi casos de cliente que desistiu do trabalho porque não conseguiu fazer a permissão. Então eu simplifiquei muito isso com o template do Canva, que tá aparecendo aí na tela. E você pode adquirir ele aqui na descrição. Tem um link aí na descrição do template. Você comprou, você vai ter acesso. Você pode colocar o seu arroba lá, trocar o fundo, colocar seu logo. E tem vídeos com passo a passo, tá? É muito simples, ok? Mas, né, fica aí a opção pra você comprar. Mesmo que você não compre, eu vou ensinar aqui como faz. E aí você pode criar sua própria apresentação ou apresentar pro cliente numa reunião. Nada disso é obrigatório. Então é só se você quiser uma opção mais prática, mais rápido. Você pode comprar o meu template. O passo aqui que a gente vai começar agora pelo Meta Business Switch, ele é feito pelo cliente, ok? Então ele vai ter sim que acessar lá o Meta Business Switch. E quando eu vou acessar, eu prefiro acessar pelo link, que é business.facebook.com. Ele cai direto na página. Você pode acessar pelo Google também, ok? Você vai pesquisar a Meta Business Switch. Só que o primeiro link que aparece pra mim, que é o link patrocinado, ele vai direto pra tela de anúncio. Não é ele que eu quero. Então eu desço lá embaixo e clico. Mas pelo próprio Facebook tem um atalho lá também. Se você clica na sua fotinha de perfil lá em cima e desce lá, tem um atalho pro Meta Business Switch. Então a primeira coisa que você tem que fazer é acessar ele, ok? Logo na esquerda você vai ter um campo ali que vai ter uma lista de itens que a gente chama de portfólio empresarial. Esse portfólio empresarial é onde a gente pode adicionar várias contas que a gente tem acesso. Vamos supor que eu sou uma agência e eu tenho, sei lá, 10 clientes e eu quero dar acesso a esses 10 clientes de uma vez. Então ele pode criar um portfólio personalizado. É ali mesmo que tem um botão. É só você ler no que você vai achar. E colocar todas as empresas que ele quer dar permissão, todas de uma vez por ali. Caso ele já tenha criado, é só selecionar qual portfólio empresarial ele quer dar permissão. Depois de selecionado, se o Instagram dessa conta já estiver conectado com o Facebook, ele já vai aparecer do lado da fotinha do Facebook ali o Instagram. Senão ele vai aparecer uma opção chamada conectar o Instagram. E é nesse momento que ele vai precisar do login e da senha do Instagram. Então clicou em conectar, colocou login e senha, entra. Ele vai estar conectado, mas nem sempre ele vai de primeira. Às vezes a gente precisa fazer um passo a mais que eu já vou explicar, tá? Mas fica atento a isso. Agora a gente vai descer um pouquinho o mouse lá na esquerda e a gente vai nas configurações. Então aqui a gente está mexendo na configuração desse portfólio empresarial que tem essas empresas que a gente quer usar no momento. E ali, logo de cara já vai ter uma lista de pessoas, mas calma que a gente não vai mexer aí ainda. A gente vai ali na aba de apps e vai clicar em Instagram. Porque mesmo que você conectou lá ou que já esteja conectado, às vezes você precisa fazer login de novo. Gente, é sério. Eu não sei se é um tipo de bug ou se é um processo para ficar mais burocrático mesmo. Mas quando você abre aí, às vezes ele está com um status lá como login necessário. E se tiver com esse status, você não consegue dar a permissão para o Instagram. Simplesmente assim. Então, você vai clicar ali no Instagram, se ele estiver ali com o login necessário, vai clicar para fazer o login e vai fazer de novo o login com usuário e senha do Instagram. Depois que você fez isso, ele vai estar com o status lá ativo e aí sim vai funcionar a permissão. Agora sim a gente volta para a primeira aba das configurações, que é a aba de pessoas. Aqui é todo mundo que tem acesso, né? Então, você tem ali um nível de acesso, tanto para fazer publicações, como para responder comentários, responder DM. Dentro de uma agência tem várias funções, né? Agora a gente tem a função nova, que é a do Spark. Então, essa permissão, ela só dá acesso ao Spark. E agora a gente tem uma novidade que é preciso explicar para vocês, tá? Agora, com essa permissão, você pode permitir que outra pessoa veja todos os filtros que foram postados na conta. Então, se outro criador postou lá, você pode ter acesso a isso. Mas tem como ativar ou desativar essas opções. Fica ali na hora de dar permissão. Mas para não confundir o cliente, eu, Kevin, recomendo você só falar para ele selecionar tudo, tá? Porque é mais fácil, ok? Senão, pode ser que ele não selecione a para você publicar. E aí, já viu, né? E também, ali a gente consegue ver o porquê dessas mudanças. Porque tem como você dar uma permissão só para ver os dados, por exemplo, de acesso. E isso é muito importante para uma agência, ok? Para gerar relatório e esse tipo de coisa. Mas para a gente que é creator e vai subir, eu acho legal botar todas as permissões. Mas vamos lá, né? Só estou dando um adendo aqui rapidinho. Agora, ali na aba de pessoas, você vai clicar em convidar pessoas. Ok? Ele vai abrir uma janelinha para você. Nessa janelinha, o cliente deve colocar o seu e-mail. Ah, Kevin, precisa ser o e-mail da minha conta do Facebook? Não. Pode ser qualquer e-mail. Inclusive, ser o e-mail de trabalho, tá? Porque depois você vai receber um convite para fazer parte aí da gerência, né? De MetaSpark. Então, quando chega lá, eu explico como funciona isso. Mas pode ser qualquer e-mail, né? Lógico, obviamente, né, gente? Tem que ser o e-mail que você tem acesso. Colocou o e-mail. Logo abaixo, a gente tem duas opções, tá? Uma é de acesso temporário. Eu nem recomendo que você explique isso para o cliente. Inclusive, eu nem coloquei isso na apresentação do Canva que eu fiz. Mas, se for um caso específico, né? Essa opção de acesso temporário é para você ficar com acesso só durante um tempo. Então, se o cliente colocar uma data ali, a partir daquela data, você não terá mais acesso. E aí, perdendo o acesso, tem que fazer esse processo novamente, ok? Por isso que eu não explico, porque só vai complicar mais as coisas. Logo abaixo, a gente tem a opção acesso ao MetaSpark. É ela que a gente vai usar. Então, o cliente tem que ativar ela e ir para avançar, tá? A gente vai para a próxima tela, porque é só o tipo de permissão, né? Que é uma permissão só para o Spark. É isso que eu estava falando, que não vai dar para você postar nem ver nada do cliente. É importante frisar isso, porque às vezes o cliente pergunta, mas você vai conseguir ver minha DM? Vai conseguir ver minhas coisas? Você pode deixar claro que não. Você só vai conseguir ver os filtros, ok? Então, vamos lá. Beleza. Agora, nessa próxima tela que você avançou, você vai ter um campozinho para selecionar quais ativos, né? Quais páginas e perfis do seu portfólio empresarial você quer dar essa permissão. Então, mesmo que a agência tenha um monte de cliente lá e ela queira só dar alguns, nesse momento, ela pode selecionar para quais ela vai te dar a permissão, ok? Então, abriu ali, seleciona, eu diria para o cliente selecionar tudo ou selecionar todos o Facebook ou o Instagram, de onde você quer postar. E não só o Instagram, só por precaução, tá? Sobe, bota os dois ali. Depois que você seleciona as empresas, né? Que você quer, os perfis e etc., vai aparecer embaixo que tipo de permissão você quer para cada uma delas. Então, vai ter publicar, ver os dados, ver arquivos, etc., etc. Sim, outros criadores vão poder ver seus arquivos se eles também tiverem a permissão. Os arquivos que você subiu para o seu cliente, né? Aliás, já fiquem cientes disso, ok? Então, eu só falo para o cliente selecionar tudo para não complicar muito e vamos avançar novamente. Agora, a gente está na tela final, onde vai ter o botão para enviar um convite. Então, você vai clicar ali e agora naquela aba de pessoas vai aparecer lá o seu e-mail e pendente, né? Porque foi enviado um convite para o seu e-mail. Então, agora você vai ter que abrir o e-mail e a partir daqui é com você, não é mais com o cliente. Então, só o que eu ensinei daqui para trás e é o que está naquele template que você pode adquirir aí clicando no link da descrição por um precinho bem legal, ok? Eu poderia vender muito mais caro, então, enfim. Adquirindo lá, você vai ter todas essas instruções para o cliente, todas bonitinhas, com esses exemplos em vídeo, igual eu coloquei aqui no vídeo para vocês. Está muito fácil, gente. Está valendo muito a pena, ok? Então, adquire lá. Antes que eu desista de vender isso, ok? Pode ser que eu desista de vender. Então, clica lá e adquire o quanto antes. Está no Canva, fácil de editar qualquer um. Consegue editar, dá para editar até pelo celular. Enfim, vamos lá agora para a parte do creator. Agora você vai receber o e-mail que tem um botão azul para você aceitar o convite. Você vai clicar nele e aí eu nem gravei muitas telas porque é muito intuitivo mesmo, gente. Você vai clicar e ele vai pedir para você fazer login com alguma conta sua da Meta, né? Então, entra aí com o seu Facebook, ok? Então, por isso que eu falei que poderia ser qualquer e-mail, porque a partir desse momento só que seleciona qual conta vai ser. E clica em aceitar. E aí, a partir desse momento, você vai ter a permissão para subir lá no perfil do seu cliente, tá? E agora eu vou mostrar como é que aparece lá no Hub, porque toda essa permissão foi feita pelo Switch, mas para publicar um filtro é pelo Hub mesmo, tá? Então, vamos lá para o Hub agora. Então, eu estou aqui no Hub, agora estou aparecendo aqui para vocês, né? E no Hub, vocês vão ver lá em cima o meu nomezinho ali, né? Que é o padrão, embaixo do MetaSpark Hub tem o meu nome. Quando eu clico agora, ele aparece, ó, portfólios empresariais, assim como no Business Suite. Por isso que eu estou falando para vocês que faz sentido ser aí uma unificação dessas configurações que antes eram separadas, ok? Então, agora eu dei aqui, ó, permissão para Helena Pearson, cliente aí, né? E tutoriais do Kevin, que é o meu perfil. Então, se eu quiser subir no meu tutoriais do Kevin, eu clico aqui, ok? E, olha só, eu posso subir os filtros aqui agora nessa página do mesmo jeito que eu subo no meu perfil, né? Vou no botãozinho azul, publicar efeito, ok? Normal. Isso aqui vocês já sabem fazer, né? Subiu para aprovação e vai ver por aqui direto, ok? Então, eu não vou ensinar a subir filtro para esse vídeo não ficar longo demais. Isso vocês podem ver no outro vídeo meu sobre subir filtros. E também, né, acho que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo já sabem subir filtros. Então, é só o acesso ali que eu expliquei para vocês. Espero que tenha ficado claro. Não esquece de dar uma conferida aí embaixo para comprar o template no Canva, que está valendo muito a pena, tá? Dependendo de como for, eu vou até subir o preço. Então, aproveita você que está vendo aí por esse preço. Pode ser que estivesse mais barato antes. Então, compra o quanto antes para você não passar mais perrengue com os seus clientes. E, além disso, cara, deixa um like aqui nesse vídeo e comenta o que você achou desse tutorial aqui, tá? Que eu posso trazer mais tutoriais com essa pegada que é bem mais difícil de gravar do que o normal. Mas eu acho que vocês podem gostar e, se vocês gostarem, vocês vão me incentivar. Então, é isso. Eu espero você em um outro vídeo no canal ou até mesmo nas minhas outras redes sociais, ok? Valeu, falou e até o próximo vídeo.